Hoje eu passei 24 horas trollando o pessoal da casa contra seus maiores pesadelos. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. Marieta, você cagou, Marieta! E várias aranjas. Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já virou na capa e no título, hoje eu vou passar 24 horas trollando o pessoal da casa com seus maiores pesadelos. É isso mesmo, gente. Eu vou passar 24 horas trollando o pessoal da casa com seus maiores pesadelos. Eu sei que eu só repeti, mas é pra vocês saberem a ideia do vídeo, né? Eu ia explicar, mas eu acabei repetindo. Eu vou explicar pra vocês. O que a gente vai fazer? Eu vou ter que descobrir o que é os maiores medos das pessoas daqui de casa pra depois preparar uma super trollagem com todo mundo. Ou seja, eu vou chegar no Void e perguntar qual é o maior medo dele. Vou chegar na minha namorada e perguntar qual é o maior medo dele. Depois eu vou me transformar naquela coisa. Eu gostei tudo aqui. E trollar todo mundo. Então, se você já tá gostando da ideia, vai deixando o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo. De novo eu bati na câmera, mas não tem problema não. Que agora eu coloquei uma capinha na câmera. Agora, gente, pra eu descobrir qual é o maior medo das pessoas e tudo mais, eu vou ter que fazer uma pergunta não tão direta, né? Eu não vou chegar e falar qual é o seu maior medo que eu vou te trollar hoje. Não, gente, eu vou ter que chegar numa boa, fazer algumas perguntinhas. E aí a gente vai descobrir qual é o maior medo dessas pessoas. Fala, meu mano Void! Tudo bom? Não tô perguntando nada, cara. Hoje eu... Não, gente, você tá com uma câmera na minha cara. Sente se eu vim com uma câmera na minha cara que tá perguntando. Não tô perguntando não. Relaxa, confia em mim. Obrigado, eu sou um dragão. Oh, meu Deus, é um dragão! Eu vou te treinar, então. Mano, eu vou fazer três perguntas pra você. Do que que você mais gosta, do que que você mais odeia e do que você tem mais medo? Tá. O que eu mais gosto é o meu amorzinho. Ai, meu Deus, você olha que grudento. O que eu mais odeio é gente chata. Ai, meu Deus, você não gosta de mim, então? É tipo assim, as pessoas que vêm com câmera na cara dos outros e tal. Ah, entendi, eu também não gosto, não. E número três, o que eu tenho mais medo... Mano, vai ser estranho. Eu vim no interior, tá ligado? E quando eu era pequenininho, velho, um monte de galinha me atacou. Ai, eu tenho muito medo de galinha, velho. De galinha, velho? É o meu único medo. Você tem medo de galinha? Mano, eu jogo uma aranha na minha cama, mas não jogo uma galinha. Caraca, velho. Não, fechou então. Valeu, obrigado, hein, mano. A gente já descobriu qual que é a coisa que o Vod tem mais medo, que é de galinha, velho. Quem que tem medo de galinha? Eu não tenho medo de galinha. Se a galinha sai correndo atrás de mim, eu morro. Mas peraí, gente. Se ele tem medo de galinha, a gente vai ter que comprar uma galinha pra esse vídeo e assustar ele com a galinha. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu acho que mais dá trabalho nessa casa. Então vamos lá descobrir o do resto do pessoal. Gente, a próxima pessoa que eu tenho que achar é minha namorada. Minha namorada tá saindo de carro. Amor! Amor! Você tá saindo de carro? Sim. Peraí, peraí. Eu tenho que fazer três perguntas pra você antes. Não. Não, é rapidinho, amor. Eu tenho que sair. Mas é pro meu vídeo aqui, amor. Amor, eu preciso saber de três coisas. Pra quê? Do que você mais... Não, só pro vídeo aqui, né, meu amor. Qual é o título do vídeo? O título do vídeo? É... Desejando três desejos das pessoas. Aqui. Eu preciso saber do que você mais gosta, do que você mais odeia e do que você mais tem medo. O que eu mais gosto... Hum... É... Donuts. Você gosta de donuts? De Nutella. Ai, que capinha. É uma de donuts com energético. Com energético. Tipo explosão de açúcar. Ah, entendi. Aí eu não posso comer mais porque eu quase fiquei diabética. Crianças, não repitam isso. Agora, do que você menos gosta? Do Void. Do Void? Sim. Porque ele é mau. Ótimo, meu amor. Muito linda. Você tem toda a razão. E agora, do que você tem menos medo? Não, mais medo. Do Void. Do Void? Não, amor. Mas não pode repetir as coisas, amor. Tem que ser uma coisa diferente. Ai, eu tava vendo um vídeo ontem lá no TikTok. Aí eu vi vídeo dos palhaços correndo atrás das pessoas. Eu fiquei com medo. Eu tenho medo de palhaço. Eu morro de medo de circo. Eu fico com medo de ir no cinema, entrar um palhaço e... E todo mundo. Um monte de medo de palhaço. Você tem medo de palhaço? Tenho. Ai, querida. Para de falar disso. Eu tenho medo real. Eles colocaram um palhaço com coisas ruins, né? Uma coisa que era pra ser engraçada, virou terror. Entendi, amor. Então, obrigada, tá? Te amo, pincheira. E agora, onde você vai? Comprar donuts. Amor! Já descobrimos do que minha namorada tem mais medo que é de palhaço, gente. Eu acho que eu já sabia disso, mas eu precisava confirmar, né? Porque tem hora que ela tem medo do Void, tem medo de palhaço, tem medo de formiga. Então, eu tinha que saber a certeza mesmo pra trollar. Então, agora eu acho que já faltamos só mais uma pessoa, que é a Kathleen. Aquela menina, eu acho que ela não tem medo de nada. Nada! Ela é esquisita, ela é estranha. Ela não... Vamos tentar descobrir do que ela tem medo. Ali, gente, minha cunhada tá ali no meio do sofá. E agora eu tenho que descobrir o que ela tem mais medo e tudo mais. A minha namorada tá ali. E eu tô com medo dela, tipo assim, falar pra cunhada que ela já fez essa pergunta, que não sei do que, e estragar tudo. Então, eu só vou chegar lá, perguntar rapidão e já vou ir embora. Vamos lá, gente. Cunhadinha, tudo bem? Tudo bem, gente? Só vou roubar ela aqui um tempinho rapidinho. É, fala três coisas. Uma coisa que você mais gosta, uma coisa que você mais odeia, uma coisa que você tem mais medo. Eu não posso falar. Por quê? Porque eu não tenho medo de nada e eu não tenho nada de favoritismo. E das coisas que eu não gosto, eu não deixo. Você quer ir pra terapia, minha irmã? É, você quer coisar? Você quer conversar? Você quer conversar? Não precisa chorar, não. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Só por que você tá assim? Não precisa chorar. Cunhadinha, fala qualquer coisa. Uma coisa que você gosta, uma coisa que você odeia e uma coisa que você tem medo. Gosto de mim. Eu gosto do Davi e de mim. Eu não gosto do meu cunhado e eu tenho medo de aranha. Uai, que isso? Eu não gosto de mim? Mas peraí, você não gosta de quê? Você tem medo de quê? Aranha. Você tem medo de aranha? Isso. Ah, tá bom. Mas aí, gente. É só isso que eu queria saber, tá? Obrigado. Fui. Prontinho, gente. Acabei de descobrir todas as coisas que o pessoal daqui tem medo, né? Os pesadelos deles. Eu não faço qualquer tipo de trollagem aqui nesse canal. Vocês sabem disso. Uma tem medo de aranha. Então, eu vou infestar o quarto dela de aranhas de mentira, né, gente? Porque ela tá grávida e tudo mais. Então, a gente vai colocar várias aranhas de mentira. A outra tem medo de palhaço. Então, eu vou me pintar todo de palhaço. Comprar uma fantasia de palhaço e assustar ela à noite, assim, enquanto coisa aí. Vou começar a sair correndo atrás dela. E o outro tem medo de galinha. Galinha. Uma galinha. Vamos lá, gente. A primeira pessoa que eu pensei em trollar aqui vai ser a Catherine. Por causa que ela falou que tem medo de aranha. Eu vou colocar algumas aranhas de mentira. E essa vai ser a mais fácil pra fazer de começo. Eu tô com medo de apanhar do Void. Mas, vamos lá preparar essa surpresa. Primeiro, a gente precisa ir numa loja de brinquedo. Comprar as aranhas. Comprar a teia. Preparar o quarto. E trollar ela. Aqui em casa, gente. A gente tá com duas visitas. E uma delas vai me ajudar no vídeo. Por causa que se eu saísse pra fazer isso tudo sozinho. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não ia aguentar, não. Então, eu chamei outra pessoa aqui pra vir me ajudar. Ele só tá escovando o dente. Já tá vindo. E bora lá comprar as coisas pra trollar a Catherine. Que é as aranhas. Let's go. Ai, minha cabeça. Rapaziada, chegamos aqui numa loja que eu consegui encontrar a aranha e as teias de mentira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lotar o quarto dela de aranha de mentira, teia. E vamos ver a reação dela, né, gente? Se liga nisso, gente. Olha o tanto de coisas de Halloween. De amedrontada. Eu não sei como é que fala. É amedrontadamento? Amedrotamento. Amedrontamento. É isso aí. Olha o tanto de coisa que a gente tem aqui pra fazer vídeo de assustar, trollar o pessoal e tudo mais. Então, já deixa nos comentários aí embaixo se vocês querem que eu faça uma trollagem de tipo assim, colocando várias coisas pra assustar todo mundo da casa à noite, alguma coisinha. Então, comenta aí embaixo. Olha isso, gente. O tanto de opção que a gente tem pra pegar aqui de aranha. Eu vou pegar uma de cada, né, gente? Porque, tipo assim, se ela tiver medo dessa ou da mãe pequena, ela vai ter medo de tudo já. Então, agora a gente tá pegando aqui teias profissionais pra, tipo assim, parecer que é realmente algumas aranhas de verdade. E vamos escolher algumas aranhas aqui, né, Alec? É. Qual que a gente vai pegar? Tudo, ó. Vamos pegar umas pequenininhas assim. Uma grandona. Vamos pegar um monte aqui, gente. A gente já volta. Voltamos, rapaziada. Já cheguei em casa. Não me perguntem por que que eu tô molhada. É porque eu participei de um vídeo com a minha namorada. Aí eu era o gato Mia. Aí eu caí na piscina e vai sair no canal dela. Provavelmente já saiu, então vamos lá assistir. Agora a gente já chegou em casa. Comprou os negócios lá da aranha e tudo mais. E agora a gente vai começar a preparar a trollagem com a Ketra. Gente, eu acabei de chegar aqui no quarto. A Ketra tá tomando banho aqui no banheiro do quarto do Davi. Caso que se vocês olharem aqui, gente, ó, o quarto do Davi tá todo arrumado. Porque a qualquer momento o Davi pode nascer. Eu tenho que falar baixo porque ela tá aqui literalmente no banheiro. Então, gente, tipo assim, eu sei que ela tá grávida e tudo mais. Mas eu não vou pegar leve com ela também, né? Eu vou fazer a trollagem no quarto do Davi, que é o filho dela. Então bora começar aqui rápido. Porque quando ela sair do banheiro, ela já vai se deparar com um monte de aranha. Bora lá. Vou deixar a câmera gravando aqui pra vocês. Eu preparo tudo e já volto. Beijo. Prontinho, gente. Terminamos de preparar tudo aqui. E agora se liguem em como que ficou o quarto. Olha isso, gente. Eu coloquei várias aranhas, tipo assim, em todos os brinquedos do quarto do Davi. Aqui na porta ela vai se deparar com essa teia gigante que sai de baixo pra cima. E várias aranhas aqui no meio da teia e tudo mais. E agora se liguem nisso, gente. Tem um aranhão. Eu não sei se isso aqui chama aranhão, mas é um aranhão pra mim. Tem um aranhão aqui em frente à porta. Ou seja, quando ela abrir a porta, vê esse tanto de aranha aqui. Esse tanto de teia. E esse aranhão, eu tenho certeza que vai dar ruim. Porque eu vou apanhar ela do Void. É, vai ser isso mesmo. Sem dúvidas. Então agora a gente vai posicionar a câmera aqui pra pegar a reação dela. E torcer pra não acontecer nada de ruim. Bora lá. Prontinho, gente. Já posicionei a câmera aqui. Agora é só esperar ela sair do banheiro e torcer pra gente não apanhar. Vamos lá. É, eu vou me esconder atrás dos brinquedos ali. Ou atrás do protônio, em algum lugar assim. E quando eu ver que a situação estiver ficando muito séria. Eu saio do lugar e falo que é uma trollagem. Pra tentar apadiguar um pouco as coisas. Vamos lá. Calma, calma, calma. Como que é isso, velho? Que isso? Calma, calma. É verdade, amor. Ela não tá, ela não tá morrendo. Amor, você teve mentira, amor. Calagem! Ali que é, Leonardo. Você de novo, Leonardo? Você tá saindo aqui, velho? Você vai se tomar namorada de novo? Você tá ficando bom, velho. Eu tá grávida, Leonardo. Você não tá entendendo. Calma. Ela é sua esposa, não é sua namorada. Eu sou sua namorada. Eu sou sua mulher. Você tá pegando a minha esposa? Me assustando, meu irmão. Você tá ficando doido? Ai, ela achou... Se ela tem um filho, você vai te dar. Não dá nem o filho do céu, Leonardo. Vem, vida. Vem, vamo lá. Vem. Tá vascendo. Quer ajuda? Sai daqui, Leonardo. Sai daqui, Leonardo. Se eu te pegar essa tapa errada, sai de perto de mim. Pega a sua câmera. Cadê a câmera? Não sei. Pega essa câmera e some na minha frente. Some na minha frente. Sinceramente, Leonardo. Eu quero que você tá chato cheio de você. Vem, vem. Vaza, vamo. Tchau, mano. Vai. Ai, meu Deus. Gente, como vocês viram, a trollagem deu certo. Mas acabou que não deu certo também. Mas deu certo. No final de tudo, deu certo. A gente acabou trollando a Katelyn. Ela gritou, o Void veio, brigou comigo. E quase que eu apanhei, véi. Nossa Senhora, véi. Passou um frio. E quase que o Void também apanhou, né? Ele chamou a Katelyn de namorada, sendo que eles casou. Então, agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar da situação, que ele tá bravo comigo e tudo mais. E aí, eu vou esperar ele distanciar um pouco da Katelyn. E aí, como vocês lembram, ele falou que, tipo assim, tem medo de galinha. E sim, gente. Eu já comprei uma galinha. Eu vou mostrar pra vocês primeiro ela. Se liguem nisso, gente. Tem uma galinha aqui nessa caixa. A caixa é toda apropriada, gente. Tá os furinhos pra ela respirar aqui. E oi, Marieta. Como é que você tá? Tá tudo bem? É, Marieta. Daqui a pouco, você vai usar o Void, porque ele tem medo de você. Gente, essa daqui é a Marieta. A gente tem um novo animal doméstico, que é uma galinha, né? Porque a gente comprou uma galinha. Agora, a gente vai ter que cuidar. Então, agora, vamos pegar a Marieta aqui e levar ela lá pro quarto. Marieta, abaixa a cabeça aí só pra eu te levar lá no quarto, Marieta. Obrigado, Marieta. Pera aí, Marieta. Deixa eu apagar aqui também. Aí, aí, aí. Valeu, Marieta. Gente, eu acho que eu também tenho medo de galinha. Ai, meu Deus do céu. Então, agora, eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar da situação, né? Que o Void tá bravo comigo e tudo mais. E aí, eu vou falar que a Ketlin tá passando mal no banheiro. E quando ele chegar no banheiro, eu vou trancar ele lá com a Marieta junto. Que a Marieta é a galinha, né, gente? Então, vamos levar a Marieta lá no banheiro. E quando eu falar pra ele que a Ketlin tá passando mal e tudo mais, ele vai sair correndo. E aí, quando ele entrar no quarto, a gente tranca ele com a Marieta lá no banheiro. Vamos lá, gente. Já cheguei aqui no banheiro, que eu vou deixar aqui, ó. Que é no banheiro masculino e tudo mais. Eu vou falar que a Ketlin tá passando mal aqui nesse banheiro. Que é um banheiro onde ela vem muito pra vomitar, porque ela tá grávida e tudo mais. Então, agora a gente vai soltar a Marieta aqui. E quando ele vem correndo, a gente vai bater a porta, trancar ele e trollar o Void com uma galinha. É isso, né? O Void tem medo de uma galinha, velho. Eu também tenho. Vamos lá, Marieta. Vou abrir a caixa aqui, Marieta, tá bom? Agora é a sua vez de brilhar, tá? Você vai pegar o Void e vai tornar ele, tá, Marieta? Aí, ela concordou, velho. Prontinho, gente, Marieta. Ai, que que é isso, Marieta? Marieta, você cagou, Marieta. Não era... Isso não tava no roteiro, Marieta. Pelo amor de Deus. Gente, a Marieta cagou aqui no banheiro, velho. Ou seja, o Void vai ficar preso com a Marieta e junto com o fedor dela, né, gente? Porque Marieta, do céu, o que você comeu? Então, vamos lá, gente. Gente, Marieta, já já eu volto, tá? E cachorras, a Marieta não são pra vocês, tá? Ela é nossa... É o nosso novo mascote aqui da mansão. Então, não ataquem ela. Então, vamos lá, gente. A Marieta já tá posicionada no seu lugar. Agora é a gente ir lá correndo, chamar o Void e tudo mais. E depois gravar a reação dele preso com a Marieta e tudo mais. Né, Lua? Então, bora chamar o Void e falar que a Ketlin tá passando mal aqui no banheiro. Vamos lá, gente. O Void tá ali mexendo no celular. Eu não sei o que que ele tá fazendo. A Ketlin não tá com ele. Então, eu vou aproveitar esse momento pra chamar ele e começar a trollar, gente. Bora lá. Void! Void! Não vou trollar, não vou fazer nada. Mas a sua esposa tá passando mal lá no banheiro. A minha esposa tá passando mal lá no banheiro. Ela tá passando mal lá no banheiro, eu juro. Ela tá vomitando. É no banheiro que ela vomita sempre. Eu tô falando sério. Eu juro por tudo. Não tô brincando. Não, não tô brincando. Vai lá, mano. Ela tá passando mal, velho. Desculpa por ter trollado naquela hora. Eu acho que... Esse daqui, esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Tá aqui, gente. O que foi? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não. Não, não, não. Mano, é uma galinha. O que, mano? Não tá tão bonita. Relaxa, mano. É só uma galinha. É galinha. É galinha. É galinha. É galinha. Vem cá, Marieta! Marieta, vem cá! Ô, mano, você tem medo de galinha, velho? Gente, o Boyd tá passando mal lá dentro, velho, por causa de uma galinha, cara! Uma galinha! Eu estaria me cagando mais porque eu também tenho medo de galinha. E aí, Boyd? O que tá acontecendo aí, mano? Por quê? O Mano é uma galinha, cara! O Boyd tá tentando fazer amizade com a galinha! Ele tá tentando capturar a galinha! Peraí, eu tô indo aí, eu tô indo aí! Ô, Boyd! Ô, Boyd! Ô, Boyd! Peraí, deixa eu fechar aqui pra ele não pegar galinha! Ô, Boyd! Ô, Boyd! Que isso, mano? Tá passando... Ô, Mano, você se cagou aí, velho? Ai, meu Deus! Relaxa, pô! É uma galinha só! Ela é carinhosa, velho! Ela é carinhosa! Vai nele! Vai nele! Pega ele, Marieta! Pega a Marieta! Eu tenho água e eu não tenho medo de usar a galinha! Ela não tem nada e tá te passando medo! Já não, né? Pergunta pra o filho desse eu não morro, filho! Gente, ainda mais! Eu tô me viva! Você gosta de ser o Gonofe, mano? Não, mano! Ela é a Marieta, velho! Vai, mano! Pode sair! Pode sair! Vai, pode sair! Pode sair! Vai lá, vai lá, mano! Vai lá, vai lá! Eu te mato, dona! Valeu, bote! Obrigado, viu, mano? É galinha! Medrô! Prontinho, gente! Mais uma pessoa trollada com sucesso! Que foi o bote, velho! O cara tem medo de galinha! Eu vou repetir de novo! Eu também tenho! É isso daí, Marieta! Muito obrigada pela participação, tá bom? Gente, mais uma pessoa foi trollada aqui nessa casa linda, maravilhosa! E tá dando tudo certo, velho! E aí, depois eu vou morrer, velho! Porque o bote vai correr atrás de mim e eu vou morrer! Mas agora, gente, tá faltando só mais uma pessoa pra gente trollar! A minha namorada, ela disse que ela morre de medo de palhaço! Eu já sabia disso, que ela tinha um pouco de medo de palhaço! Mas eu não sabia que era o maior medo dela! Então, agora, gente, se vocês repararem, agora tá de dia e tudo mais! Se eu aparecer de palhaço, ela vai rir da minha cara, né? Ela não vai se assustar de dia com palhaço! Então, agora, eu vou esperar anoitecer pra mim me fantasiar de palhaço, me maquiar de palhaço também! E aí, a gente vai finalizar com a minha namorada sendo trollada com o palhaço! Então, agora é só a gente se esperar! Anoitecer, né, Sol? É, vai demorar, gente! Daqui a pouco eu volto! 3, 2, 1... Até a noite! Fui! Aí o editor coloca a transição aí! Valeu, editor! Boa noite, rapaziada! Já voltamos aqui de noite! Tamo aqui diferente, um pouco diferente com o Bonacinho e tudo mais! Que a gente saiu, foi comer e tudo mais! E agora que anoiteceu, chegou a hora de dormir, literalmente! Eu acho que é umas 11 horas da noite! Eu vou decidir finalizar o vídeo com a trollagem com a Emily, que ela falou que tem medo de palhaço! Ô, cachorro! Prontinho, gente! Me tranquei aqui no banheiro porque o cachorro não tava querendo deixar eu gravar! Agora, gente, a gente vai partir pra trollagem com a Emily, que ela falou que morre de medo de palhaço! Então, agora a gente vai fazer uma maquiagem de palhaço pra, tipo assim, eu ficar parecendo um palhaço, né? Se bem que eu já sou um palhaço, não preciso nem pintar minha cara! Não sei como é que é o palhaço muito bem, mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui! 3, 2, 1... Se liga na transição! Gente, agora eu vou mostrar a transição pra vocês aí! Bom, essa foi a nossa maquiagem! E não mudou muita coisa! Nossa, mas a câmera tá totalmente suja, né? Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, eu tenho gastura de câmera suja, velho! Prontinho, gente! Essa é a nossa maquiagem que a gente vai trollar a Emily! Eu tenho certeza que ela vai ficar com medo porque eu fiquei um palhaço muito nojento, né? Tipo assim, um palhaço bem medonho, né? Eu pedi pra minha sogra comprar uma roupa de palhaço bem medonha pra essa trollagem, porque, tipo assim, é a trollagem massa, né, velho? Eu não posso passar vergonha, eu tenho que comprar alguma coisa muito medonha! E agora sim, eu vou fazer uma transição com essa fantasia! 3, 2, 1... Se liga aí na fantasia de palhaço! Pum! Eu vou matar minha sogra! Gente, olha a roupa que a minha sogra comprou pra mim! Eu pedi uma coisa medonha! Uma coisa que desse medo! Não que ficasse parecendo a tia da merenda que dá comida pros outros! Meu Deus do céu, gente, eu tô muito feio! Olha isso! Nossa, meu Deus do céu, eu vou matar minha sogra! Vamos lá, gente, vou explicar pra vocês como que vai ser a trollagem com a Emily, porque essa daqui tem que ser uma trollagem boa, gente, porque... Eu já tô passando vergonha, então vamos fazer isso aqui, valeu a pena! Daqui a pouco a Emily vai subir pra vir dormir, porque ela tá lá embaixo conversando com os amigos dela! Então, quando ela vir aqui subir e tudo mais, eu vou tá escondido debaixo da cama ou atrás da cortina e vou colocar alguns sons de palhaço rindo, alguma coisa assim na televisão! Depois disso, eu vou apagar as luzes do quarto e tudo mais, e aí eu vou entrar em ação! Vou começar a entrar rindo assim, ó, hahaha! Não, aí ela vai rir! Vai rir da minha cara! Vou ter que rir assim, ó! Então a trollagem vai funcionar desse jeito! Então eu vou posicionar a câmera ali, vamos esperar ela subir e começar a trollagem master! Vamos! Vem cá! Ai, credo! Léo, tira isso da TV! Não tem graça! Para! Ai, credo! Filha, pera, filha! Para, Jô! Tira isso da TV! Eu tenho medo! Para! Para! A Emilio tá com muito medo! Vamos começar a correr atrás dela! É pra você deixar o like no meu canal! Amor! Para! Amor! Para, Léo! Sou eu! Sou eu! Amor, sou eu! Eu tenho medo! Para! Amor, sou eu! Para! Gente, agora... Meu Deus do céu, minha namorada morre de medo! Mesmo ela sabendo que é eu que tô aqui de palhaço, mas eu sempre sou um palhaço, né? Por que que ela não tem medo de mim antes? Hum? Hum? Mesmo ela me vendo aqui de palhaço e tudo mais, ela ainda continua com medo, velho! Vamos tentar conversar com ela! Amor! Calma! Calma! Sai daqui! Isso não tem graça, Leonardo! Você passa, Denise Smith, negócio de personagem sua! Amor, calma! Para! Eu tenho medo! É meu maior medo, mano! Para! Para! Pera! Não tem graça! Ah! Que ódio! Bom, gente! Como vocês viram, todas as trollagens que eu fiz hoje deu super certo e eu espero que não voltem pra mim! Por causa que se voltar pra mim eu tô ferrado, porque eu trolei três pessoas, né? Imagina três pessoas trolando eu! Aí eu fujo, né, gente? Mas então é isso, gente! Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários também se vocês querem mais ideias sobre trollagem, essas coisas e tudo mais! Então um beijão pra todo mundo! Mua! E fui!